No início do ano, o Ministério da Agricultura havia confirmado que iria liberar um pré-custeio de 12 bilhões de reais para beneficiar produtores rurais na safra 2017-2018. E de acordo com o mapa, a diminuição da burocracia e a oferta de crédito são fundamentais para que a agricultura continue sendo um dos fatores mais importantes na economia brasileira. Pensando nisso, o Banco Santander está com linhas de financiamento voltadas para o setor. E para falar sobre este assunto, eu recebo o Superintendente Executivo Comercial de Agronegócio do Banco Santander, Paulo César Bertolani. Ele veio aqui diretamente de São Paulo, especialmente para falar com a gente sobre essas oportunidades. Paulo, bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigado, Anny, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos a oportunidade de você vir aqui, ter podido vir comparecer aqui no nosso programa diretamente de São Paulo. Muito obrigada mesmo, viu, Paulo? Eu estou voltando a casa, né? Até dezembro eu era Superintendente aqui no Centro-Oeste e é sempre um prazer voltar aqui, na região tão importante no agro e por conta disso que eu hoje sou Superintendente de Agronegócio do Banco. Sim, conhece bastante. Pelo trabalho que foi feito no Centro-Oeste ao longo dos últimos cinco anos. Já conhece bastante a nossa região, né, Paulo? Vamos começar falando então sobre esse novo trabalho do Santander no setor do agro. Conta para a gente um pouquinho como que surgiu essa ideia. Bom, Santander tem na sua composição todo um histórico de agronegócio. Lembrando que o Santander cresceu em função da compra de vários bancos no Brasil, dentre eles o Banespa, um banco muito forte no agro. Outros bancos que nós fomos incorporando, Banco Real, por exemplo, também muito forte no interior do país. E com a vinda do nosso presidente, o Sérgio Real, que veio da indústria, né, conhece muito bem esse setor. Esse processo foi bastante acelerado. Em 2016, nós estruturamos a área de especialistas, a área comercial. E a partir de dezembro, com a minha ida para a equipe do Carlos Aguiar, que também veio da indústria, veio da Cargio, juntamente com o Sérgio Real, nós estruturamos uma equipe comercial direcionada a atender na ponta, para que nós tenhamos um serviço todo ele voltado para o cliente. O que significa isso? Eu tenho hoje sete regionais, 47 agrônomos comigo, que eles dão apoio às agências vocacionadas. Nós escolhemos 300 agências no país que têm massa crítica de clientes vocacionados para o agro e todo um trabalho especializado para dar o melhor atendimento. Então, houve um impulso muito grande, a partir dessa equipe comercial trabalhando muito forte na ponta. E, paralelamente a isso, uma participação maciça nas grandes feiras e parceria com a Agroconsulta. E nós, esse ano, estamos realizando o Rally da Safra e o Rally da Pecuária, que além de ser um momento de proximidade com os clientes, é também de aprendizado muito grande para a nossa equipe. É muito interessante participar desses encontros, né, Paulo? Até para divulgar também o serviço novo aí do Santander, né? Sem dúvida. Para que os produtores não fiquem com nenhuma dúvida, né? Possam confiar aí, né? Sem dúvida, sem dúvida. Conta para a gente, então, quais são as vantagens que o banco oferece para esse setor, para o agro, para o produtor rural que tiver interesse? Eu quero, antes disso, comentar também que nós fizemos uma segmentação, justamente nessa linha que você está dizendo, do que tem oferecido, oferecer aos clientes. Nós segmentamos esses clientes por nível de exigência, renda bruta anual. Então, nós temos desde o, nós chamamos de pequeno produtor, aquele de 1 milhão a 5 milhões de receita bruta anual. Ele é atendido por uma equipe especializada na ponta, né, em conjunto com as agências. Um segundo segmento, que nós chamamos do agro 2, é de 5 a 30 milhões, já com produtos customizados a uma exigência maior. E acima disso, acima de 30 milhões, que é um produtor com alto nível de exigência. Então, nós temos todo o portfólio de produtos para atender esses clientes e estamos, juntamente com essas parcerias, chegando num público que estava muito na concorrência ou, então, dentro de casa, mas, de certa forma, inativos sob o ponto de vista de trabalho com o agronegócio. Ele é um cliente ativo nosso, ele consome os nossos produtos, mas ele não estava sendo atendido com a especificidade que exige o agro. Então, toda essa equipe que foi estruturada nos permite oferecer e entender todo o ciclo do cliente. Porque, muito mais do que o crédito rural, nós queremos entender o ciclo do cliente para atendê-los em toda a etapa da sua atividade. Então, nós temos, neste ano, nós lançamos o pré-custeio, que permite atender os clientes num período que antecede a safra para que ele possa fazer boas negociações de compra de insumos fertilizantes, com a garantia de que nós financiaríamos, estamos financiando a safra desses clientes. Isso é um movimento na direção da vinculação, porque o olhar é do cliente, não de produto. Então, nós queremos ter um cliente satisfeito e, muito mais, seguro de que o banco vá atendê-lo sem nenhuma surpresa no curso da safra de que o Santander vai ou não me apoiar. Ele tem uma garantia de que o Santander o apoia em todo o ciclo da sua safra. É um tratamento, então, assim, personalizado, digamos assim, desde o pequeno até o grande produtor, atendendo as necessidades de cada um aí. Essa é a ideia de vocês? Exatamente. E como é que vai ser? A gente estava conversando anteriormente e você contou que vocês têm a intenção de estar em todos os locais, não somente nas grandes concentrações, assim, nas cidades, mas nos interiores também, né? Conta para a gente um pouquinho, então, sobre isso. É, dentre as frentes de expansão de negócios, nós estamos levando o banco para o interior do país. O Banco Santander é um banco muito forte na região sudeste e sul do país. O centro-oeste e o norte, ainda nós temos bolsões de oportunidades em que nós não estávamos tão atuantes por conta da logística, a distância. E nós iniciamos um projeto de implantar lojas agro em algumas regiões em que nós possamos atender, num raio de 300, 400 quilômetros, clientes importantes que, até então, alguns estavam sendo atendidos remotamente por algumas agências padrão. Essas agências, essas lojas, que nós chamamos de lojas, elas atendem todos os clientes, mas seguramente 90% são clientes do agronegócio, porque as regiões são potencialmente fortes nisso. É uma concepção diferente de lojas, são quatro gerentes, é uma agência totalmente digital, ela oferece todos os serviços, abertura de uma conta digital, abertura de uma conta com cartão entregue na hora, cartão definitivo, mas com uma diferença, nós não fazemos transações financeiras, o que permite que a nossa equipe esteja 100% do tempo dedicado à atividade comercial. Então, nós já inauguramos oito lojas dessas, sete mais uma agora no mês que vem, que eu posso dizer onde foi, Cristalina, Posse, Canarana, Campo Novo dos Paricis, Balsas, Paragominas, e agora no mês que vem, Primavera do Leste. Nós já aprovamos mais oito lojas e vamos avançando para o interior do país, num modelo diferente, que está sendo muito bem recebido, eu participei de todas as inaugurações, existe uma expectativa muito grande da chegada do Santander, e nós temos sido encarados como uma alternativa de um banco privado, de um banco forte, de uma marca internacional, com um portfólio de produtos, enfim, nós estamos muito otimistas com relação a esse projeto, que ele acelera a capitalidade do banco de uma forma diferenciada e inteligente. Porque eu vou atingir o mercado onde eu tenho os outros concorrentes, eu seria um entrante para dividir o mesmo mercado, eu prefiro fazer bem aquilo que eu sei fazer. E quando que vão surgir essas agências aqui no nosso estado, em Mato Grosso do Sul? Eu sei que já vai ter em Mato Grosso, até depois nós vamos falar do evento que vai acontecer lá, esse mês, mas e aqui no nosso estado? Nós já temos na Viraí, nós já colocamos em na Viraí, e nessa próxima tranche tem mais duas lojas no estado, nós estamos aí ainda definindo as cidades, mas esse projeto avança com força aí no próximo ano, ano e meio. Eu quero deixar claro que nas capitais, como nós já temos as agências padrão, o que nós fizemos, até para atingir um público maior? Nós segmentamos os produtores, onde nós temos as agências select, esses clientes estão sendo e serão atendidos de uma forma diferenciada nas agências select. E onde nós não temos, esse segmento fica no Van Gogh. Nós temos gerentes que conhecem do que fazem, gostam de atender o produtor, só que até então eles tinham uma carteira um pouco maior e de um público plural. O que nós fizemos é que nós segmentamos o produtor para que ele tenha tempo totalmente dedicado a atender esse público. O que nós sabemos é que não é um negócio complexo, mas ele tem um processo que leva um pouco mais de tempo. Então, e quando você quer, na proposta de conhecer o produtor, de conhecer, de fato, por ter adentro, isso leva tempo, visita, inloco. Então, nós separamos o público numa carteira bem menor e, com certeza, o cliente perceberá uma diferença enorme no atendimento. Então, por conta disso, nas capitais, nós não temos, o projeto não permite a loja, porque, como eu te disse, ela vai num raio muito maior para poder fazer um link com uma região que nós estávamos atuando pouco. E aí, na Viraí, foi aberto esse modelo de loja? Sim, sim. Ah, então já está e a operação já está funcionando. Já está em operação. Nós temos já uma parceria muito boa com a Copa Sul. Nós iniciamos lá prestigiando pessoas da praça. Estamos muito felizes com a equipe que nós colocamos lá, com as parcerias que nós já estamos construindo na toda a região. E, para deixar claro, nós estamos presentes em Dourados. Então, atendendo na Viraí, você já pega um raio muito maior de produtores numa região que nós não estávamos atuando até então. Interessante. E aqui em Campo Grande, então, também tem o acesso, como você disse aí anteriormente. A gente não tem a loja, mas tem a agência, que funciona também normalmente. O produtor também vai ter um atendimento especial ali. Sem dúvida, sem dúvida. Mas a segmentação permite, porque nós contratamos, inclusive, agrônomos para atuarem na carteira comercial, que é uma inovação, você contratar não bancários, porque isso te permite a complementaridade, porque você tem pessoas com conhecimento da área comercial, você traz pessoas para a equipe comercial com conhecimento técnico, você encorpa essa equipe, fica uma equipe mais robusta, que permite atender esses clientes. Como eu te disse, na Agência Select tem essa equipe já estruturada. São 156 gerentes. em 300 agências nós estamos avançando nessa segmentação com o menor impacto na vida dos clientes, porque não é uma plataforma, um núcleo que atende à distância. Os clientes de Campo Grande, dessa região aqui metropolitana, eles já são clientes dessas agências. Eles terão, sim, um atendimento diferenciado ou mais especializado daqui para frente. Vamos falar um pouquinho, então, do evento que vai acontecer em Mato Grosso. É 25 e 26, né, Paulo? Dia 25, dia 25 em Cuiabá. Então, que tem o foco para o produtor rural mesmo, o foco é o campo nesse evento. Conta para a gente um pouquinho o que vai acontecer durante esses dias aí. É mais um programa, mais um projeto direcionado a nos aproximarmos do setor. Um fórum de debates, de palestras com a presença do nosso presidente, o Sérgio Real, toda a comitiva, todo o comitê executivo do banco, vários convidados de altíssima expressão, onde nós falamos o dia todo de desenvolvimento sustentável, produtividade, melhorias contínuas, tecnologias. Então, eu convido a todos, já de antemão, para participarem, né, acho que é importante a ida do banco na ponta, mostrar o que nós estamos fazendo. É muito rico esse evento, tenho certeza que causará enorme impacto na região. Ah, sem dúvidas, né, vão ter muitas informações, né, o produtor precisa estar sempre se informando cada vez mais, né, e o banco vai estar também mostrando esse novo trabalho, né, é uma oportunidade, né, Paulo? Perfeito. Nesse evento de grande magnitude, né, que o Agro Brasil também estará lá cobrindo, né, todo esse dia, a nossa equipe vai para lá também, você vai poder ver um pouquinho mais durante a nossa programação, nós vamos mostrar para vocês como que foi todo esse evento, a nossa repórter Carol Peralta, ela vai para lá, para Mato Grosso, acompanhar tudo de perto. Paulo, o Santander, ele faz, você disse aí que vocês realizam visitas, vão até a campo mesmo, né, para poder entender essa necessidade do produtor. É isso mesmo? Vocês vão em todas as cidades? Como que funciona? Tem um local, por exemplo, assim, Mato Grosso, vocês abriram as suas unidades lá, abriram lojas, vocês vão antes de tudo isso acompanhar como que é feito o trabalho lá, conhecer o produtor, antes de abrir as lojas ou depois continua também essas visitas? Nós fazemos um trabalho todo preparatório para a implantação dessas lojas e também nas agências padrão, a nossa vocação é de um trabalho da ponta, né, nós acreditamos na força do relacionamento, na verdade é isso, né, o relacionamento com transparência, o conhecimento do cliente para poder entender as necessidades e oferecer as melhores opções alternativas de serviços financeiros e não financeiros. Como eu te disse anteriormente, nós temos uma equipe de especialistas que ajudam a empurrar toda a força comercial que nós temos na ponta. O que nós queremos é, nessa união de esforços das nossas agências padrão com a equipe do agro, somado às agências, às lojas agro, um trabalho especializado. Então, de fato, é um trabalho de conhecimento do cliente e aí que nos permite estabelecer limites operacionais para que toda, como eu disse anteriormente, todo o ciclo dele seja atendido com os produtos que nós temos de portfólio, todos eles já programas do governo e outros produtos que nós desenvolvemos, como por exemplo o CDC Agro, que foi customizado à necessidade do cliente. Um CDC normal, ele tem as prestações mensais. No caso do CDC Agro, nós estruturamos o produto porque ele tem as parcelas pagas somente no prazo safra, semestralmente, anualmente. Então, você faz um financiamento de um bem, de uma caminhonete, por exemplo, em 60 meses com prazos anuais ou semestrais, de acordo com a necessidade do cliente. Então, você havia me dito que o objetivo de vocês mesmos é ter um relacionamento com o seu cliente. Não ser apenas um banco, mas traçar esse relacionamento, conhecer bem a necessidade do produtor. Então, faz o convite aí para o produtor que está lá em casa assistindo a gente, para ele conhecer esse novo trabalho do Santander. Bom, com muita satisfação que nós estamos desenvolvendo um trabalho, posso garantir que nós avançamos bastante, mas longe ainda do que nós queremos e, portanto, aqui eu faço um convite a todos os produtores que conheçam o Santander. Nós temos uma equipe especializada, uma equipe com muita vontade de fazer, com orgulho do que está fazendo e venham, como eu tenho dito, degustar o Santander. que nos permitam mostrar um banco diferente, um banco maduro, um banco internacional, um banco sério e que está entrando, se posicionando, melhor dizendo, no setor e que com certeza move a economia do país e que nós seremos, a nossa ambição é de sermos o melhor banco do agronegócio do país. E vai conseguir, né? Quando a gente tem uma ambição, é assim mesmo que funciona, né? É a força e o trabalho. É muito trabalho. Isso, muito trabalho. Mas está divertido. Paulo, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Agro Brasil TV, o seu canal.